Entendeu? O que a gente está vendo? Assim, quando a gente fala em geopolítica, tem um monte de elementos que afetam a geopolítica. Então você pode dizer assim, temperatura, clima, é um elemento. Mas quando você pensa na realidade física, tem duas coisas básicas que nós temos. Água e terra. Tem vários tipos de água. Água doce, água salgada, rio, lago, córrego. Aquífero. Você tem um monte de jeitos que a água está ali. No gelo, congelada. E você tem terra. E você também tem um monte de variações de terra. Você tem montanha, você tem planície, você tem planalto, você tem pântano, você tem um monte de coisa. Você tem praia, você tem misturas de terra. Mas basicamente nós estamos vendo aqui água e terra. Tem mais água no mundo do que terra. Essa é uma realidade do nosso planeta. Bom, e aí, assim, os geopolíticos, os grandes pensadores da geopolítica, eles começaram a olhar pra isso e falaram assim, qual é a força, a potência, o poderio capaz de dominar o mundo? Aquele que surge da orientação, da natureza marítima, da água, ou aquele que surge da orientação terrestre, continental. O que é surgir da orientação terrestre ou surgir da orientação marítima? Surgir da orientação terrestre, você está localizado no meio de um continente de terra, sem saída pro mar. Você tem relação com a água? Não. Não, você não tem. Ah, mas tem um lago. Bom, tá bom, mas é uma relação diferente. Não tem saída, né? Não tem saída. Você não tá acessando a grande parte do planeta do mundo, que é água. Então, se você estiver aqui, no Quirquistão, na Ásia Central, você não tem saída pro mar. Você não tem relação com a água. Você jamais será uma potência marítima. Você é uma potência continental, terrestre. E isso vai ter efeitos gigantes na cultura e no tipo de sociedade que vai nascer. Acho que eu falei isso na outra vez também. Que você tem as montanhas e tal, e você tem uma sociedade mais conservadora quando não tem acesso ao mar. Tem o Paraguai aqui, que não tem saída pro mar. A Bolívia, são os países mais pobres da América do Sul, por um acaso. Exatamente, que são os da Ásia Central, que são os do centro da África. Você não consegue escoar os seus produtos sem depender de outro país. Exato. Ou fica muito caro, né? Fica caro, você tá distante. Aí você fala assim, ah, mas por que eu tenho que escoar? Ele não pode ser autossuficiente? Não existe países autossuficientes numa economia globalizada. E o meio de transporte mais barato de todos é o marítimo. Exato. Por que você não manda por avião? Porque é muito caro. E aí é a tecnologia. Talvez um dia, se a gente fizer meio de transporte aéreo... Super barato. Muito barato, de cargas imensas. Talvez ser um país sem saída pro mar não vai ser um problema, que é hoje. Isso quer dizer que todos os países sem saída pro mar vão ser pobres ou vão ter problemas? Não, né? Acho que eu também já falei disso, que tem as exceções. E as exceções aqui na Europa, Suíça, Áustria, são países riquíssimos. Exato. Mas aí o que dita, já que você não tem saída pro mar, é quem é o seu vizinho que te dá acesso ao mar? E quem são os vizinhos da Suíça? França, Itália, Alemanha. São os países mais desenvolvidos do mundo. Se você botar, talvez, chade aqui com esses vizinhos, ou você trazer a Alemanha aqui pro lugar da Líbia, o Sudão pro lugar da Itália e a Nigéria pro lugar da França, vai mudar. O chade vai ser um outro país ou vai ter outra riqueza, outro desenvolvimento. Bom, então, vamos lá. Você tem duas forças, a força terrestre e a força marítima. E aí o Mackinder, que é um desses grandes pensadores, um inglês, ele foi lá e falou assim, ele prestou atenção e falou, olha, o que fez a Inglaterra ser a grande potência, o império britânico, é que os ingleses controlavam os oceanos do mundo e com o controle dos oceanos eles conseguiram chegar em outros lugares. Porque esse é um ponto interessante. Não existem muitos jeitos de você chegar em todos os lugares do mundo. Por terra não é. Não dá. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Por onde que você consegue chegar em todos os lugares do mundo? A gente diz que existem quatro pontes. Água, que é o principal. O segundo é o aéreo, voando. O outro é o espacial, fora da terra, espaço sideral, que é uma extensão do aéreo. Entendi. E o outro é o cibernético. Só que o cibernético você não manda pessoas, nem coisas. Dados. Você manda dados, informações e conversa e vídeo e a gente falando e ligação, etc. A gente chama isso de Global Commons. São os quatro meios de acesso e conexão do planeta inteiro. Ah, é do planeta inteiro? Todo, tudo? Não, não é tudo. Porque se você estiver na Bolívia, o marítimo não vai chegar lá. Então vai ser um problema. Você vai ter esse problema. Bom, e aí o que acontece? A pergunta que o Mackinder estava tentando responder é qual das potências vai dominar o mundo? A força... Quando que ele estava fazendo essa pergunta? Em 1902, 1903, ele começou a... Quem estava dominando naquela época? O Império Britânico era a grande força. O Portugal e a Espanha ainda não. Já tinham sido, mas já tinha passado a época deles. Começou por eles, começou com as navegações e tal. E aí a Inglaterra era o grande motor. Isso, só que aí ele vira e fala o seguinte, olha, a potência marítima que Portugal e Espanha tinham sido e que os ingleses eram, não é mais a força que vai dominar o mundo. Ele já viu isso naquela época? Isso, ele virou e falou assim, gente, o seguinte, até agora está todo mundo focando, porque antes dele veio um outro pensador que se chama Alfred Mahan, que era um americano, da marinha americana, e ele disse, os oceanos e o controle do mar, das rotas marítimas, te faz ser a força mais poderosa do mundo, te faz dominar o mundo. Quem controlar os oceanos do mundo, quem controlar a água, a potência marítima vai dominar o mundo. Potências marítimas são as únicas forças capazes de dominar o mundo. E o Mackinder veio e falou assim, não, por quê? Está acontecendo uma coisa. Ele virou e falou assim, olha, eu sei que as forças marítimas ganharam espaço, porque houveram revoluções tecnológicas. Quais? Navegação a vapor, que a gente citou, e a construção desse canal aqui. Canal do Suez. Que mudou as rotas de navegação e permitiu que... Como que era antes? Você não passava por aqui. Ah, era fechado? É, não existia. Esse canal sempre teve. Isso daqui é um estreito, não é um canal. Ah, não é um canal? É um estreito de Gibraltar. Assim como o canal do Panamá não existia. Panamá também não existia. E essas duas portais aqui mudaram... Isso é o humano que fez. Humano, humano que fez. Deixa eu ver se... Sai, tem. Sai, saiu, ficou bom. Então, o que aconteceu? Isso mudou as distâncias. Claro. Em vez de você vir aqui, vou, navego aqui e tal, e chegou aqui na Índia, você simplesmente desce aqui, entra, navega no Mediterrâneo, desce. Nossa. Olha como é muito mais curto. Exato. Do mesmo jeito que vai acontecer agora dele vir por aqui e chegar aqui. É. Muito mais rápido do que mesmo vir por aqui. A rota pelo Ártico é mais fácil, mais rápida do que... Não é mais fácil, ela é mais rápida. Mais fácil ela vai ser quando derreter e se derreter totalmente e abrir as rotas de navegação. Bom, então o que aconteceu? Mudou isso e mudou o meio de transporte. Você conseguiu navegar a vapor mais rápido. Não esperar o vento te trazer para cá, para você pegar o impulso e virar e vir para cá. Que era assim, aliás. Era? Era. Nossa. Você não podia virar e falar assim... Eu quero vir daqui para cá. Não, você tem que ver o vento. Para onde está a rota de vento? Nossa. E ficar se perdendo. E não só isso. Tivemos que inventar bússola, caravela. Tiveram uma série de evoluções marítimas que deram essa ascensão das potências marítimas. Quem são as potências marítimas? Aqueles que têm acesso ao mar. No caso, os primeiros foram os portugueses e os espanhóis. E dividiram as Américas em dois. Dividiram o mundo. Conquistaram o mundo inteiro. Depois dele, vieram os holandeses, os ingleses, os franceses. E aí o Mackinder vir e fala assim... Legal, isso daqui é bonito, bacana. Mas está surgindo uma outra revolução tecnológica. Uma outra rota. Novas tecnologias equiparáveis à invenção da navegação a vapor e da construção do canal de Suez. Que são as grandes ferrovias intercontinentais. Estão sendo construídas. E a construção dessas ferrovias continentais vai conectar um espaço de terra. O maior espaço de terra do planeta. De terra contígua. Você fala assim... Ah, aqui não tem muita terra? Tem, mas isso daqui tem conexão com o quê? Exato. Só com isso daqui. Ah, mas e a Austrália? É, não conecta. Onde que a gente tem o maior espaço de terra contígua nesse mapa do mundo? Isso daqui, né? Isso. Eurásia. Eurásia. Este é o maior continente, o maior espaço de terra do mundo. E aí ele falou assim... Se alguém conseguir maximizar, usar todo esse espaço na sua totalidade, esse povo, essa nação, esse grupo vai ficar muito rico e muito poderoso. Por quê? Porque é uma vasta área de recurso. É uma vasta área de concentração de pessoas. Mas até o momento não era possível você unificar tudo isso. Por quê? Você não conseguia nem chegar daqui até aqui. Por quê? Porque você não tinha os meios sem cavalo. Ah, tá. Antes. Tipo, era muito longe, era muito distante. Quando o cara chegava aqui, já não dava mais. Eu até acho incrível quando você vê os conquistadores, o quanto eles avançavam nesse espaço absurdo de terra, né? Claro que demoravam anos e anos. Mas eles não avançavam na velocidade que essa potência marítima avançava e estava colonizando o mundo. Exato. E aí, com essas transformações, ele começou a perceber que esse território aqui, da Eurásia, era muito mais importante do que toda a concentração que tinha nesse pequeno cantinho aqui, que era a Europa. Ele falou, meu, o mundo não é da Europa. O mundo não é esses paíseszinhos daqui dominando o mundo inteiro. O mundo não é isso. Tem uma transformação aqui e essa transformação vai mudar todo esse equilíbrio de poder. E aí, ele falou... Mas ele já via a China também como essa potência, o Japão, a Rússia... Não, ele falava dessa região aqui. Entendi. E ele virou e falou assim... Aí ele dividiu essa região em duas partes. A primeira parte, ele circulou aqui um... Não tanto pra lá, mas aqui assim... Ele circulou aqui um coração na Eurásia. E no coração da Eurásia, ele virou e falou assim... Daqui, você consegue acessar e bloquear todas as outras rotas e caminhos que a força marítima pode penetrar nesse lugar aqui. Vamos lá. Por quê? Isso quer dizer... Quer dizer que quem controlar esse espaço aqui vai estar dentro de uma fortaleza. Por quê? Porque quem tá fora, quem tá aqui fora, pra chegar até isso daqui, não consegue. Entendeu? Quem tá de fora, as forças que estão de fora... Se esse lugar aqui se expandir e ocupar e controlar todo mundo aqui dentro, ele vai ter muita terra, muita riqueza, muito recurso natural. E quem tá de fora não vai ter tamanho e força pra contrapor o tamanho da riqueza daqui. E se expandir isso daqui, a gente também tem uma parte populacional absurda, né? Isso. Olha a Índia, China, Paquistão... O que que ele diz, né? Que esse coração, partindo desse coração, você conseguir se consolidar e expandir, você vai ocupar muita coisa. E aí ele fala que isso daqui chama Heartland. Heartland. É. Que é a terra, coração... Que a maior parte fica na Rússia mesmo. Isso. E aí ele fala assim... A chave pra acessar esse território é o leste da Europa. E aí ele parte da seguinte teoria, que é um axioma da geopolítica. Que ele vira e fala assim... Quem controla o leste europeu, ou Europa oriental, controla o Heartland. Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo. Ilha Mundo é... Entendi. A Eurásia. Eurásia. Quem controla a Ilha Mundo, controla o mundo. Percebe que ele partiu de um espaço geográfico e desse espaço geográfico ele virou e deu um mapa da estratégia do jogo de dominação do mundo. Mas ele viu isso daqui meramente como o centro geográfico ou ele viu riqueza, viu quem tá lá? Riqueza. Quem tá lá, tudo. O tamanho, o espaço. Por quê? Ele observou algumas condições aqui. A primeira. Essa terra é plana. É... Não tem muita montanha? Ah... É um terreno aberto. Ou seja... Fácil expansão. Fácil acesso. Fácil ocupação. Fácil geração de riqueza. Tem o mar Cáspio no meio. E você está protegido do acesso das forças de fora. Por quê? Porque não tem saída pro mar. A saída pro mar dá... Ah, não tem saída pro Ártico. Não, isso daqui é congelado. Não dá pra sair por aqui. Isso daqui é um mar fechado. Mar negro. Mar caspo. São mares fechados. E os rios todos não desembocam, não chegam nos oceanos. Então, você está numa caixa fechada, blindada, numa grande fortaleza com uma área muito rica. Muito rica no sentido de você ser plano. Os lugares planos são mais fáceis pra você construir, mais fáceis pra você se desenvolver, mais fácil pra você ganhar a economia de escala. Tenta construir uma casa num terreno assim. Exato. Tenta construir uma casa num plano. Dá, você vai gastar 10 vezes mais. Tenta construir uma ferrovia no meio de uma montanha. Exato. Entendeu? Então, isso daqui era muito especial. Ele olhou e falou assim, olha gente, vocês não estão prestando atenção. O poderio britânico, a Pax Britânica, o Império Britânico, corre um sério risco e uma ameaça de que uma força continental que vai surgir daqui, do centro, do coração do Heartland da Eurásia, vai poder dominar o mundo inteiro. E aí começou o problema. Porque ele olhou e falou assim, tem um país chave no meio da Europa que tá numa posição estratégica continental. Esse país, ele é primariamente uma força continental. Ele tem acesso ao mar aqui em cima. Isso traz muita riqueza pra Alemanha. Mas ele não é uma saída muito fácil desse lado. Desse lado, a navegação não é tão simples. Não tá um grande oceano. Ele tem que atravessar outros lugares. A Alemanha é primariamente uma potência continental. Certo. Então, ele virou e falou assim, se a Alemanha se juntar com a Rússia, aí acabou. Pro mundo. Porque você vai pegar a força da ponta da Europa, do centro da Europa, que se projeta, consegue projetar poder pro resto da Europa, ir pra cá, pro leste europeu, e se juntar com o outro que tem todo o acesso dos steps, do step da Eurásia, que é esse campo plano e reto e de fácil acesso. E ele viu nisso um grande temor. E falou, nós temos que se preparar pra isso, porque isso não pode acontecer. E aí, nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E todos esses momentos da história, daí em diante, é um confronto entre as potências continentais e as potências marítimas. Potência marítima representada inicialmente pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência marítima? É. Por quê? É um país continental, de tamanho continental. Mas onde... O que é a América do Norte? Aliás, o que são as Américas? De acordo com a definição do Mackinder, ele chama isso daqui de crescente externo. Ele vira e fala assim... Aqui tem o Heartland. Deixa eu... Vamos apagar um pouco aqui. A gente já nem apagou a atenção, mas... Secou? É, secou. Tem que jogar uma água aqui. É... O Heartland... É... Pode deixar aqui. É, boa. Acho que vai. Sai ou é melhor água? É, deixa eu aqui. Álcool gel sai. É, tá saindo. Mas tira o Covid também aqui, ó. É, boa. Álcool gel sai mais fácil, viu? É, rapaz. Então vamos no álcool gel. Como que tá o chat aí, Helene? O pessoal tá entendendo? O pessoal tá aqui. Tá nas dúvidas aí? Curiosos. Curiosos. Se eu entendo, eu imagino que o pessoal do chat... Bom, mas vocês têm que me dizer se vocês estão entendendo. Senão eu volço. Se o pessoal tá falando alguma dúvida até aí? Por enquanto, eles estão entendendo tudo, assim. Eles estão apreensivos pra o desfile, né? Ah, sim, sim. A gente tá preparando. Tão querendo. É, tem que entender. Senão não vai entender. Não vai dar pra explicar o que vai acontecer. Bom. Então aqui tá o Heartland. Aí ele vira e fala assim. Tem o crescente interno. O que é o crescente interno? Ele fala que é essa parte da Europa Ocidental. É, pedaços aqui do Oriente Médio, Índia e China. É um arco de fora. Esse é o arco... De fora não, né? Ele chama de arco interno. Tá. É, o inner crescente, né? O crescente interno. E aí tem o crescente externo. Quem é o crescente externo? Ele fala que é uma parte insular. São ilhas externas. Ilha, continente 1. Aqui, Austrália. E a outra são as Américas. Fala, isso daqui é uma grande ilha solta. E repara, isso daqui tá solto. O que é o mundo? O mundo é aqui, ó. E isso daqui é uma ilha. Aquela é outra ilha e essa é outra ilha. Nós temos três outras grandes gigas ilhas continentais. Mas faz sentido isso que falam? Faz, ó. Pensa, isso daqui não está conectado nem com isso. É. E nem com nada daqui. Isso daqui tá isolado. Isso daqui tá isolado. Isso daqui também tá isolado. Então, o que você tem? Você tem aqui. E a África também tá isolada. Porque tem uma separação, tal. Porque tem um deserto do Saara. Depois tem uma grande floresta tropical. Não é um terreno transponível. É bastante difícil, problemático. Então, primeiro tem deserto. Depois tem floresta tropical. Tem mar aqui separando. Tem mar aqui separando. Tem o Mediterrâneo em cima. Ah, tem uma passagem pelo Egito. Mas é muito deserto também. Então, não estão conectados. É diferente disso daqui. Isso daqui tá inteiro conectado. Ah, tem barreira natural? Tem. Por isso que ele faz a separação. Que ele fala que tem o crescente de fora. Que é China, Índia, Oriente Médio, Europa. Então, ele tá. Aí ele fala que esse Heartland tá protegido por esses mares e sem os rios. Então, tá blindado. E aí, as disputas históricas foram entre as potências marítimas. E aí, os Estados Unidos representando o oceano, representando a força dos mares, tendo que chegar aqui. Se você é uma força marítima e você tem que entrar num território desse tamanho, como você vai fazer isso? Anfibiamente. Uma invasão anfíbia. Você chega pelo mar e daí... E desce na praia. Imagina esse desembarque. Isso não é um negócio... Assim, Normandia, né? A gente lembra de AD. A segunda guerra, o filme, o resgate do soldado Ryan, quem não assistiu, assiste. Que é exatamente sobre essa operação. Que é o trabalho do pessoal posicionado em terra, esperando alguém. Difícil. É muito mais fácil você estar ali parado, esperando. Ah, tá saindo d'água. Tá, vou te atirar. Você não vai conseguir desembarcar. Então, se você constrói uma riqueza muito grande, você tá numa fortaleza, é muito mais fácil. Essa riqueza daqui construir uma grande marinha oceânica, capaz de chegar nas costas e das costas dominar o resto do mundo, do que a força marítima penetrar aqui dentro. Entendi. Qual é a estratégia, então, pra evitar que isso nasça e aconteça? Este território não pode ser dominado por uma única força política. Tem que fragmentar. Isso. E aí, ele sugere a criação de um cordão de isolamento, de separação entre a Alemanha e a Rússia. Porque lembra que ele tava com medo? Qual é o cordão de isolamento? A criação de países como os bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, que era Tchecoslováquia, Polônia. Todos esses países serviam pra separar e fragmentar o leste europeu, que é o ponto de acesso, de se conectar toda essa coisa aqui e se consolidar. Porque aqui embaixo, você tem a maior cadeia de montanhas do mundo, que você até perguntou pra ele, que são os Himalaias. Então, aqui, você tem um paredão intransponível. A Índia tá fora, por isso que se chama subcontinente, é um negócio pra baixo, separado. A Índia não conversa com isso daqui. Ela é uma grande península, um pedaço do continente vindo pra fora, isolado do resto daqui. E aqui é um monte de montanha, Afeganistão também, você não passa. E aqui, com a fronteira com a China, a mesma coisa, tem uma grande parte que você não consegue passar. Aqui nesse lado, já é mais fácil o acesso, depois da Mongólia e tal. Então, aí o que o Mackinder faz? Ele olha pra tudo isso e fala, tá, não podemos deixar que a Rússia, que é o país que já tá localizado estrategicamente nesse lugar, isso vai marcar a identidade dos cursos. Você tá aqui. É diferente se você tá aqui e você nascer aqui. E é diferente se você nascer aqui e nascer no meio da floresta amazônica, ou no meio do deserto do Saara. Cada um desses lugares vai construir uma cultura e uma identidade. Uma característica, por exemplo, se você nasceu nesse território gigantesco, de espaços livres e abertos, você é mega vulnerável. Como assim? Acabei de falar que você transita aqui facilmente, né? Você não tem povo em tudo quanto é canto aí. É, você não tem povo e o povo de outro lugar pode vir aqui te atacar facinho. E aí a primeira povo que vem são os mongóis. São os cavaleiros do que você citou, os nômades, conquistadores, que vêm e atacam. E aí o começo do nascimento desse povo aqui, né? Dos russos, né? Moscou. Tá aqui concentrado nesse territóriozinho pequenininho. E aqui eles eram muito vulneráveis e foram destruídos. Moscou tá mais ou menos por aí. Mais pro lado aqui da Europa. Tá muito perto da Bela-Rússia. Tá por aqui assim. Então essa primeira rota de invasão deixa eles muito vulneráveis. A segunda rota de invasão é o norte da planície... A planície do norte europeu, que é um espaço que ele vem desde aqui. Aqui é uma planície. Forma um grande corredor de passagem. Sai da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia. As montanhas vão estar aqui mais pra baixo, né? Isso, que são as montanhas dos Cárpatos. Que é uma cadeia de montanhas que ela vem aqui fazendo uma curva na Romênia e tal. E ela faz um pouco assim. Então, e você tem essa segunda rota de invasão. Isso faz dos russos ficarem numa posição muito vulnerável. E pra eles conseguirem existir e sobreviver... Aí eu voltei lá atrás na história. Tô falando no começo da criação da nação russa. Ele precisa se proteger. E a primeira coisa que ele faz é resolver o problema da primeira rota. Como que ele resolve esse problema? Expande. Então deixa o expandir pra cá. E deixa o ocupar. Ele vai ocupando. Ah, vai ocupando. Vai ocupando, vai expandindo. E ele vai conquistando. E aí ele expande pra cá e pra cá. Por que pra cá? Se der tudo errado, a gente perder esse território. Perder Moscou, que era o principado de Moscovia. Que era o nascimento. Primeiro ponto ali. Talvez não o primeiro, né? Depois eu vou falar de Kiev e aí a gente volta um pouco. Mas você sobe pra cá. E o que vai acontecer? Aqui no Ártico. Aí você tem um pouco de recuo. Um ponto de recuo. Se der tudo errado, se se reorganiza aqui. Não é uma saída. Mas se se reorganiza e volta pra recuperar o território. Mas você não tá seguro tendo feito isso. Aí você precisa expandir pra proteger esse lado. E aí ele começa a expandir pra cá. E controla aqui. Vai chegando e descendo aqui também. E aí é a tal da ideia da ancoragem. Que a gente tava conversando antes e você me perguntou. Não tem barreira natural aqui ainda nesses lugares. Sem barreira natural não tem como você ancorar. Vamos apagar antes que a gente... Ancorar o que que é? Ancorar é você ancorar numa barreira natural. E aí o que que você precisa fazer? Imagina que aqui na montanha dos Cáucasos. Aqui no Cáucaso. Onde é o Cáucaso? Essa região aqui. Que conecta o Mar Caspo e o Mar Negro. Tem três países aqui. Georgia, Azerbaijão e Armênia. Esses três países foram controlados pelos soviéticos. O outro menor? Não, acho que a gente vai aqui depois. Quando eu for na Europa eu mudo pra aquele outro mais de perto. E aí a Rússia ancora aqui. Como que ancora? Conquista até chegar no pé da montanha. Aí você tem uma montanha. Aí você tá ancorado. Ninguém vai conseguir passar aquela barreira natural. Aí você tá mais seguro. Aí você fica tranquilo. E aí eles fazem isso aqui. Que esses inimigos dominam aqui. Tá dentro. Já tá dentro. Tá dentro. Território livre, livre acesso. O mar também é uma ancoragem? O Mar Negro também é uma ancoragem? É uma ancoragem que tá protegendo ele de quem? Dos turcos. Da Turquia. Que era o Império Otomano, inimigo, problemático. E aliás a briga dos turcos pela Crimeia. Que é essa península aqui. Que tá no centro da discussão da Ucrânia. Tá vendo? Tá do lado. Antiga. Nos 1800 a gente tem a guerra da Crimeia. E já é por causa desse território. Então eles ancoram aqui. Eles ocupam tanto território aqui. que eles criam o conceito de tampão. Em inglês buffer. O que é o tampão? Meu, eu criei um espaço entre eu e você. Se você quiser me socar aqui, você não alcança. Por quê? Você não chega em mim. Porque tem uma distância. Porque tá muito próximo. Não, porque tem uma distância. Eu criei um... Ah, de distância. Não de proximidade. Uma divisão. Uma divisão entre eu e você. Se você quiser chegar em mim, você vai ter que primeiro atravessar tudo isso daqui. Então, mas a gente não tá falando de ancoragem. De montanha nem de rio. Como que... Aqui não tinha ancoragem. Então era distância. Aqui nesse lado era só ter mais terra pra ter distância. Pra ter área de recuo. E área de estados tampões. De territórios tampões. Que te dão espaço pra você navegar e ficar protegido. Então, tudo bem. Aí os russos tem isso, tem isso. Aí tem o problema aqui da Europa. Da planície do Norte Europeu. Que é a segunda rota de invasão. Quem que veio por aqui? Cavaleiros teutônicos. Napoleão. Hitler. Todo mundo veio por aqui atacar eles. E eles também têm medo disso. Então, aí eles avançam aqui. E vão avançando, avançando, avançando. Até a Polônia. Na verdade, o ápice desse avanço é até a metade da Alemanha. Ah, é verdade. Com a Alemanha oriental. Isso. E aí ele tá muito seguro. Porque aí ele tá ancorado aqui no ponto mais estreito que esse corredor pode ter. Exato. Com muito território pra trás. E conquistou todos esses daqui. A fronteira veio até aqui. Porque todos os países da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Kirquistão, Cazaquistão, fazem parte da União Soviética. Quem mais que faz parte? Todos esses daqui. Romênia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia. Como que ele conseguiu fazer isso? Poderiam... O militar era absurdo? Era. Poderia um militar absurdo. Você teve uma guerra mundial, colapsou. Todo mundo em retirada. Eles aproveitaram isso? Quem é que tá posicionado aqui? A Força Continental. Porque isso daqui é uma disputa de continente, de terra. O outro tava aqui. Ele tinha que trazer gente no navio pra ficar aqui, pra chegar aqui, sair, desembarcar. Tipo, não é a casa dele. É a Inglaterra. A Inglaterra também tá fora. É uma ilha. Você percebe, então, que todo aquele jogo entre a Força Continental e a Força Marítima tá sendo... Tá desenrolando, ele tá acontecendo no mundo. Nós estamos vendo isso acontecer. Isso é um grande xadrez, gigante, na mais alta esfera de poder do mundo. Mas você não tem, nesse momento, uma força terrestre tão grande que nem a Rússia, ou a União Soviética na época. Porque a gente se lembra sempre dos Estados Unidos versus União. Mas não tem alguém com esse poderio terrestre tão grande. Não, por isso que foi o momento mais perigoso do mundo. Porque ele tava quase prestes a satisfazer a profecia do Mackinder. Que era o quê? Lembra? É. Quem controla o Leste Europeu, controla o Heartland. Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo. E quem controla a Ilha Mundo, controla o mundo. Ele chegou quase no... Chegou aqui, em Cuba. Então, mas ele chegou quase no controle da Ilha Mundo. Quase no controle da Ilha Mundo.